Se você está procurando um software de planejamento de rotas, esse vídeo é pra você. Ah, mas peraí, não esquece de dar um likezinho nesse vídeo, fazer inscrição no canal e ativar as notificações. Maravilha, vamos lá. Se você está procurando realmente planejar suas rotas, você já percebeu que realmente deixar na mão do seu funcionário e tomar essas decisões vai fazer com que você gaste muito mais dinheiro com combustível e tenha muito menos tempo, muito menos produtividade na rua na hora de realmente chegar nos locais desejados. Então, pra isso, existe o quê? A inteligência de um software. O que esse software faz? Ele pega, baseado numa expectativa de endereços ou não, vai depender muito da forma como você configurar no software. Ele faz o quê? Ele calcula ali os endereços mais próximos, as rotas mais inteligentes, considerando inclusive o trânsito nesse processo e te dá um roteiro, baseado na sua expectativa de visitas ou na capacidade de visitas que você determinou. Então, com isso, você consegue o quê? Fazer uma sequência ideal. Muitas vezes, se deixar na mão do funcionário, ele não se preocupa. Às vezes, ele atravessa a cidade inteira ali pra fazer uma visita, depois ele volta e aí começa a fazer uma visita ali num bairro e tal. Então, se você considerar uma sequência realmente baseada na eficiência logística do trânsito, você vai ter muito mais economia de recursos, e principalmente, ganho de produtividade também nesse processo. Então, eu vou mostrar pra vocês na prática como é que você pode fazer essa simulação. Vem comigo! Olha, tô dentro do sistema Contele e gestor de equipes, perfeito? E aí, o que acontece? Existem duas formas de fazer essa roteirização. Uma delas é se você já tem ali as visitas programadas pra você fazer. Você já sabe onde você vai. Você só quer realmente otimizar o recurso. E outra forma de fazer é a prospecção. Aquela que você não sabe exatamente como você vai começar o dia. Você tem lá uma quantidade enorme de endereços, uma quantidade enorme de funcionários, e você quer otimizar isso pra que eles possam fazer a prospecção da maneira mais inteligente possível. Então, eu vou simular esses dois cenários pra vocês. Primeiramente, eu vou aqui em Agendar. No Contele e Gestor de Equipes, agenda e rota andam juntos. Você não faz um agendamento. Se você não considerar o trânsito, que é uma coisa muito importante também. Então, vou pegar aqui o meu usuário. E aí, o que acontece? Ele vai aparecer aqui pra mim o dia, que eu tô gravando aqui. É o dia de 19 de julho. E ele vai me dar aqui a relação. A relação que eu posso filtrar, inclusive. Posso colocar aqui. Eu quero fazer uma prospecção no bairro tal. Então, eu venho aqui no bairro Gonzaga, por exemplo. É um bairro aqui da minha cidade. Eu tenho certeza que eu tenho alguns endereços cadastrados. Então, ele vai me dar um monte de endereços aqui desse bairro. E aí, eu vou lá e manualmente escolho os clientes. Eu já sei quem são os clientes que eu vou fazer nesse dia. Eu escolho manualmente aqui dentro da lista. Conforme eu vou acrescentando, ele vai ordenando conforme eu fiz. Então, ah, não. Mas primeiro eu quero passar no Edson lá. Não tem problema. Eu venho aqui, eu troco a posição. Eu consigo trocar a posição desses endereços aqui de acordo com a minha necessidade. Basta selecionar e arrastar no exemplo que eu fiz aqui pra vocês. Ah, não. Eu não tenho uma sequência de horário. Assim, não tem nada marcado. É tudo à vontade. Então, ele vai calcular a rota aqui pra mim. E ele vai gerar uma rota aqui calculada, baseada nos endereços. Dizendo pra mim, olha, cara. Você vai conseguir fazer aqui, ó. Um... Quatro quilômetros, né? E, digamos assim, é muito menos. Em nove minutos aí que você vai conseguir fazer essa... Essa roteirização. Ou então, o sistema pode colocar a melhor rota. O que ele faz? Ele faz uma reordenação, tá? Então, você veja aqui nesse exemplo aqui, ó. Baixou para três quilômetros e seis minutos. Quer dizer, eu ganhei muita eficiência. Num pequeno exemplo que eu mostrei pra vocês. Eu baixei a quantidade de quilômetros, praticamente aí 20%. E eu baixei de nove minutos pra seis minutos. Então, cara, uma redução assim de 30% de economia num exemplo. Um exemplo muito simples. E aí, o que acontece? Você salva. Quando você salva, você manda essa rota para o aplicativo. E eu vou além. Eu vou mostrar pra você, no aplicativo, como é que funciona também. Tá bom? Vou entrar aqui na aplicação. Eu tô aqui na tela principal do aplicativo. Então, o seu funcionário, ele tá lá alogado no aplicativo. E aí, o que acontece? Ele recebe uma rota de visitas aqui, ó. Que você já simulou que essa rota realmente é uma rota inteligente pra ele poder executar. Tá? E isso não impede, tá? Isso não impede de cada visita que ele for fazer. O sistema também tá ligado com Waze, com Google Maps. Automaticamente aqui, ó. Ele vai puxar e também vai dar a rota de melhor trânsito pra você poder executar. Então, esse é o processo que eu mostrei pra vocês. É um processo quando você já tem uma rota definida. Você já sabe os locais que você vai visitar. Eu vou mostrar um outro exemplo agora, que é quando você realmente não quer, não tem essa agenda definida. Você vai fazer uma prospecção. Você tem lá uma quantidade de clientes X, uma quantidade de funcionários Y, tá? E você quer montar uma rota inteligente pra eles. E aí, você pode usar a opção de auto planejamento do sistema. Então, vem comigo de novo. Vamos lá. Eu vou aqui em planejamento. E aí, no planejamento, o que acontece? Você já vai ver aqui que existem rotas e planejamentos que já foram feitos aqui no sistema. E aí, você pode ter um acompanhamento. Você pode ter um acompanhamento. Acompanhar aqui de perto. Exatamente quando que aconteceu, que fase que tá, qual o percentual que falta fazer desse planejamento. Então, eu vou clicar aqui, novo planejamento, a gente vai fazer um simuladinho aqui. Então, eu tô trazendo esse exemplo aqui pra vocês. Um exemplo de um território aqui, no caso aqui, fica a Baixada Santista. Tem os municípios aqui de Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente e tal. Esses pontinhos em azul são os clientes, são os prospectos. E esses pontinhos verdes são os colaboradores que vão fazer essa prospecção. Então, o que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui, eu tenho o dia de hoje, os dias da semana que eu vou fazer a prospecção. No caso aqui é de segunda a sexta. Tem aqui, quantas vezes eu quero que meu colaborador faça por dia. Então, vou colocar aqui, cinco visitas por dia nesse exemplo. A partir da onde? A partir da Euclides da Cunha. Que raio? Eu vou baixar bastante aqui. Vou colocar aqui, dois quilômetros de raio. Então, ele vai pegar realmente um número de endereço bem menor aqui na prospecção. Eu posso colocar a carteira que eu quiser. Então, tem uma série de carteiras aqui que eu posso organizar o sistema. E aí, ele busca por carteira ou ele busca por categoria também. Se você criou categorias nos seus locais, aqui o sistema também faz. Então, eu quero buscar supermercado, eu quero buscar padaria, enfim. Mesma relação aqui com os usuários. Então, qual que é o raio que eu quero colocar aqui nos meus usuários? Eu quero colocar um raio de dois quilômetros. Ele trouxe aqui uma prospecção. E pode filtrar também por etiquetas. E eu posso criar aqui esse planejamento. Eu também posso criar esse planejamento aqui no dia de hoje. Então, eu vou avançar aqui. O que vai acontecer? Ele vai trazer para mim a quantidade de locais 10. E automaticamente aqui, eu vou levar dois dias para fazer essa prospecção. E alguns colaboradores, vai ser apenas um dia para fazer essa prospecção. Porque vão ser cinco locais. Então, ele faz uma distribuição aqui aleatória. Baseado aqui, 311 locais, 46 usuários. Eu vou demorar dois dias para fazer essa prospecção. Alguns vão trabalhar dois dias. Outros vão trabalhar apenas um dia. Vai demorar dia 20 e dia 21. Como é esse exemplo. Eu tenho uma visão de agenda dos dois dias. Tenho uma visão de mapa de cada rota, de cada um. E automaticamente aqui, uma vez eu confirmando. Automaticamente eu vou distribuir essa rota. Eu vou distribuir essa rota aqui para todo esse meu time aqui. Inclusive para mim. Esse exemplo aqui. Leonardo, eu estou aqui também. Eu vou fazer dois dias essa prospecção. Uma vez eu confirmando aqui, o algoritmo vai disparar essas visitas para o meu celular. E aí você recebe as visitas agendadas do dia 20 no celular. No smartphone aqui. Você recebe uma listagem de locais que você vai visitar. Clica no local. E aí automaticamente você... O mesmo fluxo. Você vai fazendo um a um ali. Baseado no Google Maps. Baseado no Uber. No Waze. Você pega a melhor rota ali. Para você poder se deslocar. E com isso você tem uma rota. Uma prospecção em massa. Eficiente. Pensada. Roteirizada. Que você pode realmente economizar muito tempo e muito recurso. Tá legal? Bom. E com isso, pessoal. A gente finaliza aqui um exemplo prático para vocês. Onde vocês têm uma rota já definida. Que você quer só otimizar a roteirização dela. E um outro exemplo que você pode realmente fazer ali uma prospecção no território. De uma forma realmente muito mais intuitiva, muito mais direta através do sistema. Pensa junto comigo quanto de tempo você pode economizar fazendo, realmente utilizando a inteligência e o algoritmo de um sistema para poder colaborar com realmente que você tenha sucesso nos seus resultados. E olha, eu não posso deixar de convidá-lo para fazer um teste gratuito, sem nenhum compromisso. Baixe um teste aqui na nossa ferramenta. Eu tenho aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você pode fazer um teste sem nenhum compromisso. Testar. Ver realmente na prática funcionando. E poder aferir resultados extraordinários. Muito obrigado aí pela sua atenção. Tamo juntos. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto